Um sol para cada um, né gente? Como está calor? E a previsão para a próxima semana é de mais calor ainda. Hoje, nesse vídeo, eu quero responder a pergunta feita aqui no canal. Elis, o meu substrato está secando muito rápido. Eu estou usando o mesmo substrato que você usa. Às vezes, nem uso substrato. Gente, olha isso aqui de enraizamento, tá? Então, hoje eu quero mostrar para vocês como eu estou fazendo aqui com as minhas regas. Vou passar dicas bem importantes para vocês nesse vídeo. E quero passar também hoje uma dica muito importante sobre vandas. Já já a gente vai ali ver aquela vanda maravilhosa. E eu tenho uma dica super importante para vocês também, que cultivam vandas e nesse calor elas sofrem demais. E como fazer para regar as nossas meninas. Gente, tem muita flor aqui atualmente no orquidário, tá? E vocês sabem que o meu substrato é sempre aquele mais seco, que é a pedra brita, que é a argila expandida e também o isopor. Gente, nessa época do ano, muitas pessoas também me perguntaram sobre a utilização da pedra brita. Elisa, a pedra brita esquenta nesse calor com esse sol quente? Ou o mormaço só, né, gente, do calor faz a pedra brita esquentar? Qual substrato você indica? Acompanhe o vídeo até o final, porque tem dica valiosa para você aí proceder com as suas orquídeas nesse sol quentíssimo que está, né, gente? Olha que coisa linda, gente, as minhas meninas. Floração vai até o final do orquidário de tanta flor de orquídea falenopsis, né? Época de floração delas. Olha essa lius trímpice, que linda, gente, maravilhosa. E eu percebo, gente, que essa orquídea, queria aproveitar esse vídeo e falar para vocês, que a floração dela dura muito tempo. Gente, faz bastante tempo que essa pititica está aberta, tá? Aliás, a replante recente na madeirinha, olha que linda que ela está. Tem uma coloração aqui também de uma dorita enopsis maravilhosa, que olha isso aqui, gente, que brilho nessa flor. Olha o brilho do vermelho dessa dorita enopsis maravilhosa. Aqui a gente usou o esmalte naquelas manchinhas amarelas que estavam, né, por excesso de umidade, dias de chuva que a gente teve aqui. E amarelou, teve pintinha amarela, a gente usou o esmalte. Olha como que funciona, gente. Eu sempre uso o esmalte verde, né, para ficar da cor da folha, para ficar mais bonito. E ela está super linda, essa menina, como todas as outras também aqui do orquidário. Pessoal, a temperatura aqui na minha cidade está 37 graus, às vezes, mas a sensação é de 40 graus. Olha lá aquele cultivo do comecinho do vídeo, no prato de cerâmica, sem nada de substrato. Super seca, seca, seca. Algumas pessoas, eu já ouvi falar, gente, já deixaram aqui nos comentários depoimentos de que estão regando uma vez na parte da manhã e outra também, outra rega fazendo no período da tarde, tá? Então, aqui no meu cultivo, vou mostrar para vocês como eu estou fazendo. Como aqui eu não uso quase substrato nos vasos e os meus substratos são os mais secos, gente, eu continuo com a minha rega apenas uma vez ao dia. Mas o detalhe da minha rega, gente, que é super importante esse detalhe, nesse modo de cultivo, quase sem substrato, ou também na madeirinha, é o horário da sua rega. Gente, eu não estou fazendo rega mais que uma vez ao dia, nesses dias muito quentes aí, que está fazendo nessa última semana, e semana que vem também teremos muito calor aí, é a previsão. Então, faço a minha rega apenas uma vez ao dia, tá? Estou fazendo um pouquinho mais tarde. Gente, quando o sol começa a baixar, começa a escurecer, tá? Eu começo já a fazer a minha rega. Por quê? Porque se eu regar agora, que eu costumava regar umas 5 horas da tarde, 4 e meia, às vezes, 5 horas da tarde, gente, o substrato rapidamente começa a evaporar, né? Pela temperatura alta que está aqui atualmente na minha região. Então, eu fazendo uma rega bem abundante, bem no finalzinho da tarde, bem à noitinha, gente, elas vão permanecer aí durante a noite, todo esse tempo da noite, elas vão permanecer um pouquinho mais úmidas, tá? O substrato vai começar a secar, sim. Olha lá, outro tipo de substrato, que é a argila expandida. Ela vai começar a evaporar, vai sugar água na argila expandida, porque ela suga água, argila e depois ela começa a soltar. Gente, no dia seguinte, tá? As minhas orquídeas estão todas secas, aparentemente ressecadas. É assim mesmo. Lembrem-se sempre, pessoal, da regrinha, de que uma orquídea, ela adoece muito mais por excesso de rega do que por falta dela. Então, apesar de fazer rega diária nas minhas orquídeas, o substrato seca rapidamente, é por isso que eu consigo fazer essa rega mais frequente. Quero passar uma dica pra vocês, gente, agora. Vamos até ali que eu quero mostrar. Olha, gente, que linda essa coloração dessa salmão. Coisa mais linda. Ela está com três hastes no cachepô. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, pra vocês nesse vídeo sobre floração de vanda nesse calor. Olha que coloração maravilhosa. Vou mostrar a planta toda pra vocês. E quero falar que se você cultiva a sua vanda no sol bem forte, no sol que ela precisa para florescer. Gente, quando ela está com flor, nessa época de sol muito quente, eu aconselho vocês a passarem a sua vanda florida para um local onde a luz seja mais fraca. Por quê? Gente, a flor da vanda não aguenta, tá? Ela vai durar muito pouco tempo se ela estiver exposta aí no sol forte. O vegetal, que já está acostumado, sim, ele até consegue permanecer bem. Mas a flor, gente, coloca a sua vanda em um localzinho mais ameno do sol que a floração vai durar bem mais tempo, tá? Fica a dica aí nesse vídeo pra vocês. Agora, passando para mais dicas nesse vídeo, já deixa o like se você está gostando desse vídeo, já se inscreve também aqui no nosso canal que todo dia a gente tem dica nova, dica boa pra você ter sucesso no seu cultivo. Eu quero falar que substrato eu aconselho mais pra você que mora em clima quente. Gente, como aqui, tem muita gente aí da Bahia, né? Regiões do norte que são o clima mais quente. Qual substrato que não vai esquentar de jeito nenhum? Gente, vamos voltar lá nessa rainha aqui que eu vou mostrar pra vocês qual substrato eu aconselho. Apesar de também ser um substrato bem seco. Gente, vocês estão vendo ali dentro do vaso? É o isopor. Gente, esse substrato ali, que está ali dentro daquele vaso, ele não esquenta de forma nenhuma. O isopor, ele é térmico, gente. Ele vai permanecer a temperatura dentro do seu vaso. A pedra brita, ela abafa, sim, um pouco, tá? Principalmente as raízes, porque ela vai compactar dentro do seu vaso. Ela vai fechar, ela vai travar as raízes lá dentro. Então, vai ficar bem abafado. Mas, eliso isopor, ele não segura nada de umidade. Não, gente, ele não segura. Mas, lá eu coloquei nas laterais do vaso, eu usei o musgo esfagno. Olha lá que dica legal. Você pode ter drenagem no seu vaso, mas pode ter umidade ao mesmo tempo, acrescentando aí o musgo esfagno. Gente, falando de pedrinha, tá? Vou aproveitar esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma pedrinha que você pode plantar a sua orquídea e que ela não vai esquentar nesses dias muito quentes, que é essa aqui, que nós fizemos juntos, aliás, o replante no canal. Olha que linda essa coloração também. E eu quero mostrar para vocês a pedrinha de rio. Aquela pedrinha amarelinha, né? Algumas marronzinhas. Essa pedrinha, gente, mesmo que a temperatura esteja altíssima, ela não esquenta, tá? A gente pode pôr a mão. Já fiz isso várias vezes. A pedrinha está geladinha. É aquela pedrinha de rio. Ela pesa um pouquinho, mas a gente pode usar, para esse caso, o isopor na parte de baixo e a pedrinha na parte de cima, somente para a fixação da planta. Nesse caso, não precisa usar o esfagno, tá? Porque essa pedrinha é fresquinha. Após as regas, ela vai manter também aí essa umidade maior para a sua menina. Gente, dicas super importantes aí para vocês nesses dias de calor que está muito, né, gente? Às vezes a gente acha que vai... Gente, a minha pressão parece que até abaixa de tanto calor. Mas faz parte, nas épocas do ano, a gente tem que ficar usando aí algumas técnicas, né? Para que a gente consiga passar essa fase aí, essa fase mais quente, né? Nos dias frios também, a gente usa as nossas técnicas que eu já passei para vocês na época do inverno. E hoje a gente está falando aí do calor. Espero ter ajudado vocês. Cuidado com o excesso de rega. Não fica apavorada jogando água toda hora na sua orquídea porque está muito calor, que você pode prejudicar ela sim. Escolha um horário mais fresco. Eu aconselho sempre a noitinha e faça suas regas. Gente, vai dar super certo. Não vai ter desidratação de folhas e nem apodrecimento de raízes. Deixo aqui o meu carinho a cada um de vocês, o meu afeto. Espero todos vocês amanhã para o nosso vídeo novo. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.